Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, marcação no mapa, baú com olho, como abrir o baú Bom, galera, você vai precisar ficar invisível, porém, se o baú te ver e você ficar invisível, você não vai conseguir abrir o baú Então o que você faz? Você chega próximo dele, já invisível, e aí você vai conseguir abrir o baú Pronto, vai ganhar aí 500 moedas, vai ajudar muito, espero ter ajudado, quem puder deixar o likezão, fortalecer, ajuda demais, tamo junto, valeu, fui!